Legal. Oi pessoal, tudo bem? Outrora, os líderes da criação universal realizaram um grande sacrifício no qual todos os grandes sábios, filósofos, semideuses e deuses do fogo reuniram-se junto com seus seguidores. Quando Daksha, o líder dos prejapatis, os genitores da criação entraram na assembleia com o brilho de seu corpo refugente como o sol, toda a assembleia foi iluminada e todas as personalidades reunidas tornaram-se insignificantes em sua presença. Influenciados pelo brilho de seu corpo, todos os deuses do fogo e outros participantes daquela grande assembleia, com exceção de Brahma e Shiva, deixaram seus próprios assentos e se puseram de pé diante de Daksha. Daksha recebeu adequada boas-vindas do presidente da grande assembleia, Brahma. Após oferecer respeito a Brahma, Daksha, por ordem de Brahma, tomou seu devido assento. Após sentar-se, contudo, Daksha ficou meio ofendido porque o Sr. Shiva, que estava sentado, não havia lhe mostrado nenhum respeito. Nesse momento, Daksha ficou iradíssimo e com os olhos a arder como fogo, colocou-se a falar com muita energia contra o Sr. Shiva. Todos os sábios, brahmanas e deuses do fogo presente, por favor, ouçam-me com atenção, pois eu falo sobre os modos das pessoas cavaleirescas. Eu não falo por ignorância ou inveja. Shiva arruinou o nome e a fama dos governantes do universo e poluiu o caminho das boas maneiras. Por ser desavergonhado, ele não sabe como agir. Ele já aceitou como sua condição de subordinado casar-se com minha filha na presença do fogo e dos brahmanas. Ele desposou minha filha, que é igual a deusa Gaitri, e finge que é uma pessoa honesta. Ele tem olhos de macaco, apesar de ter desposado minha filha, cujos olhos são exatamente como uma bela gazela. Mesmo assim, ele não se colocou em pé para receber-me, nem julgou adequado dar-me boas-vindas com palavras doces. Eu não desejava dar minha filha a essa pessoa, que transgrediu todas as regras de civilidade. Foi a pedido de Sr. Brahma que dei minha casta-filha a ele. Daksha, vendo Shiva sentado como se estivesse contra ele, lavou suas mãos e boca e amaldiçoou com as seguintes palavras. Os semideuses são aptos a compartilhar das oblações do sacrifício, mas Shiva, que é o mais baixo de todos os semideuses, não deve tocar em um quinhão sequer. Apesar dos pedidos de todos os membros da Assembleia Sacrificatória, Daksha com grande ira amaldiçoou Sr. Shiva e então deixou a Assembleia e voltou para casa. Ao compreender que o Shiva foi amaldiçoado, Nandishwara, um dos principais associados do Sr. Shiva, ficou iradíssimo. Seus olhos avermelharam-se e ele preparou-se para amaldiçoar Daksha e todos os brahmanas ali presentes que haviam tolerado a maldição de Daksha contra Shiva. Nandishwara disse, qualquer pessoa que tenha aceitado Daksha como personalidade mais importante e tenha desprezado Shiva, devido a inveja, é menos inteligente. E por ver em dualidade, está desprovido de conhecimento transcendental. A vida familiar, pretensamente religiosa, na qual alguém se sente atraído por felicidade material, é assim como se sente atraído pela superfície dos Vedas. Roubando-lhe toda a inteligência e aprende atividades frutivas como se fosse tudo que existe. Daksha aceita o corpo como se fosse tudo. Portanto, ele já se esqueceu dos pés de Vishnu e que o Sr. Vishnu é a meta e está apegado somente à vida com suas esposas. Em pouco tempo, ele terá um focinho de bode. Aqueles que se tornaram tão brutos como a matéria cultivando inteligência e educação materialistas, envolveram-se totalmente em atividades frutivas. Homens desse gênero, propositalmente, insultaram Shiva, que eles continuem com seu ciclo de nascimentos e mortes. E que aqueles que têm inveja de Shiva, sendo atraídos pela linguagem florida e encantadora de promessas védicas, e que desse modo tornaram-se estúpidos, permanecerão sempre apegados a atividades frutivas. Esses brâmanas adotaram educação, austeridade e votos, somente para o propósito de manter seus corpos. Eles estão desprovidos da discriminação entre o que comer e o que não comer. Eles adquirirão dinheiro, esmolando de porta em porta, simplesmente para satisfazer o seu corpo. Ou melhor, eles nunca vão ser ricos. Quando todos os brâmanas hereditários foram a ser amaldiçoados por Nandishwara, sabe o brigo? Em reação, condenou os seguidores Shiva a essa fortíssima maldição bramínica. Aquele que aceitar o voto de satisfazer Shiva, ou que seguir seus princípios, certamente torna-se um ateu, e serão desviados dos preceitos transcendentais das escrituras. Aqueles que fazem votos em adorar seu Shiva são tão tolos que o imitam mantendo o cabelo longo sob suas cabeças. Quando iniciados na adoração a Shiva, eles preferem alimentar-se com vinho, carne e outras coisas do gênero. Enquanto essas maldições e contra-maldições prosseguiam entre os seguidores de Shiva e os partidários de Daksha e Brigo, Shiva ficou muito taciturno. Sem dizer nada, ele deixou a arena de sacrifício acompanhado de seus discípulos. Todos os progenitores da população universal executaram esse grande sacrifício por milhares de anos, pois o sacrifício é a melhor maneira de satisfazer o senhor supremo Hari. Todos os semideuses que executaram o sacrifício tomaram seu banho na confluência do Ganges com o rio Yamuna, após completarem a realização do sacrifício. Após purificarem assim seus corações, eles partiram para suas respectivas moradas. Dessa maneira, a tensão entre o soro e o genro Daksha e Shiva continuou por um período consideravelmente prolongado. Quando Brahma nomeou Daksha o líder de todos os plajapatis, Daksha se tornou muito arrogante. Obrigado. 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 Obrigado.